E agora a gente vai seguir o nosso bate-papo aqui, em especial com o grande deputado federal, né? Deputado federal, Gabriel Nunes. Primeiro, parabenizar aí pela vitória, né? Nas eleições. Nós que nos encontramos recentemente lá em Kijing, né? Comemorando lá o título do Inter Municipal com a seleção kijinguense. Hoje, novamente, e observando, deputado, que o deputado não tá perdendo uma, né? É toda a final, todo o evento esportivo da nossa região, em especial aqui a região do Cinzal. O deputado tá apoiando e marcando presença. Parabéns pela vitória nas urnas e parabéns agora pela sua força ao esporte. Boa tarde, deputado. Boa tarde, boa tarde. Todos os internautas que estão acompanhando pela Rádio Web Tucano. É uma alegria enorme a gente poder estar aqui ao lado do nosso prefeito Igor, da vice-prefeita Melri, do ex-prefeito Jackson, secretário de obras, fim de todo o nosso grupo político, que realmente vem fazendo um trabalho exemplar, né? À frente da Prefeitura Municipal de Teofilândia. Realmente a gente vê hoje obras e ações nos quatro cantos do município. Isso fruto de uma administração séria, coesa, que vem realmente transformando essa cidade. E a gente tem a satisfação de poder estar contribuindo com investimentos importantes em todas as áreas. A gente tá ajudando, seja na educação, com a construção de uma nova escola, agora na área do esporte, com gramado sintético de mais de um milhão de reais, que vai ser aqui para o município um momento importante de fortalecer o esporte municipal, ao futebol, que é uma grande paixão, na área de infraestrutura também, pavimentações e paralelo epípado em diversas ruas aqui do município. Enfim, estamos ajudando muito na gestão do prefeito Igor e de todo o grupo. E agora, com esse mandato, fortalecer ainda mais. A responsabilidade é grande. Tivemos uma votação muito expressiva aqui no município de Teofilândia, com mais de 3 mil votos aqui nessa terra. E agora é trabalhar. A gente vai estar aí reunindo com o Igor para ver quais emendas vamos colocar agora para esse ano, para que o trabalho possa continuar. E hoje aqui, num momento muito especial, como você disse, que ser deputado, ser político, não é só estar colocando cimento, estar colocando pedras, e também estar participando do dia a dia das comunidades, dos eventos esportivos, das festas, porque faz parte. Você vê aqui um evento como esse, mobilizando uma verdadeira multidão, mais de 5 mil pessoas, aqui na comunidade de Bola Verde, prestigiando o esporte, gerando renda para a comunidade, diversos ambulantes, o comércio, os bares, vendendo a sua cerveja, a sua água, o seu refrigerante, o seu espeitinho. É realmente muito gratificante a gente poder estar aqui e aumentando ainda mais a responsabilidade pela grande votação que obtivemos aqui no município, para que possamos ajudar ainda mais essa terra tão especial, ajudar a nossa região. Essa semana vamos estar lá em Brasília de novo, já mobilizando para que a gente possa trazer recursos para o nosso semiárido, para o nordeste da nossa Bahia. Eu que tive uma votação muito expressiva nesses dois eixos, como eu digo, da BR-116 e da BR-110, foi boa parte da minha votação. E agora é trabalhar com afinco, com seriedade, com honestidade, com respeito ao povo brasileiro, para estar trazendo recursos aqui para a nossa região e também aprovando os projetos importantes para que o nosso país possa voltar a crescer, para que o desemprego seja reduzido, para que a inflação seja estabilizada, que hoje realmente o povo brasileiro, tanto uma boa parte da população está desempregada e a outra que está trabalhando tem tido perdas, porque a inflação vem corroendo os seus salários. Então, vou estar lá no Congresso Nacional defendendo todo o povo brasileiro, ajudando um presidente do povo, que a Bahia deu uma votação muito expressiva, que é o nosso presidente Lula, para que o país possa ser pacificado e que realmente o país volte a crescer, gerar emprego, como eu disse, e a gente está lá com o olhar atento para que os projetos importantes sejam aprovados e aqueles projetos que possam tirar qualquer direito ou garantia do povo brasileiro, a gente esteja lá na tribuna defendendo para que não ocorra. Deputado, eu quero parabenizar também, porque a gente sabe que se criou uma cultura na política que após a eleição, os deputados somem, desaparecem. Não é o seu caso. Já nos encontramos recentemente ali em Kijing, estamos nos encontrando aqui mais uma vez em Teófila, provando que é possível fazer política estando mais próximo do povo. Então, está de parabéns, deputado. Com certeza, eu adoro estar viajando, estar dialogando, estar em contato com o povo. Faz parte, a gente tem que estar lá em Brasília aprovando os projetos, buscando os recursos, indo nas secretarias do Estado, indo ao governador, mas também estar no dia a dia vivenciando cada cidade a qual confiou o seu voto. E a gente gosta de fazer isso. Esse final de semana foi uma agenda cheia, desde sexta-feira, em toda a região. Na outra semana tem agenda de novo. Vou estar aqui do lado em Araci, lá no Barreiro, para estar, na comunidade Barreiro, para estar prestigiando a festa local, que vai ter Tayron e Cigano. Vai ser uma grande festa, ao lado da nossa prefeita Querrinha, que vem fazendo um grande trabalho. na outra também vou estar em Feira de Santana. Enfim, vou estar rodando para estar agradecendo os votos e fortalecendo a confiança com o nosso povo. Bota o fone de ouvido. Beleza, deputado. Obrigado aí pelas palavras, pela entrevista. Bota o fone de ouvido nele. Se quiser fazer as considerações finais, está aí os microfones abertos. Nildo, bota o fone nele. Bota o fone nele, Nildo. A todo o povo da Bahia pela expressiva votação. 138.448 votos de confiança. E a gente vai estar aí firme e forte trabalhando cada vez mais. Beleza. Ô, eles querem bater um papozinho, o Pita, lá do Tucano. Tudo o que está ouvindo aí, deputado? Beleza aí? Beleza. Então, parabenizar pelo mandato, onde alcançou a cadeira enquanto deputado federal. E, é claro, essa caminhada, essa corrida de agradecimento agora nos municípios. Agora já quero aproveitar a oportunidade porque a gente sabe que a correria é grande do deputado, né? A gente está revendo os seus munícipes, onde você teve, assim, votos, né? Já agora fazer aquela cobrança, viu, Nildo, a telespectador, lá para o nosso município, juntamente com o nosso amigo Marcos do Real X. A gente está... Vamos aguardar o mês de fevereiro passar, carnaval, para a gente poder pegar uma agenda sua aí, para a gente ter uma reunião lá no nosso bairro José Santana, lá em Tucano, para a gente passar algumas demandas enquanto comunidade organizada, para a gente ver de que maneira o mandato poderá estar ajudando a nossa comunidade lá no nosso bairro José Santana. Valeu, deputado! Obrigado! Foi um apoio importante do nosso amigo Marcos do Real X, que batalhou bastante para dar uma boa votação no município de Tucano e, com certeza, a gente vai estar lá também ouvindo os anseios a gente que recentemente entregou no município de Tucano, na comunidade de Pé-de-Serra, um trator agrícola que veio a fortalecer a comunidade que necessita do dia a dia de uma máquina como essa para estar trazendo o seu sustento para o povo, a gente que gosta muito da agricultura familiar, gosta de estar investindo nessa área e, certamente, vamos estar com o nosso amigo Marcos do Real X, dialogando, debatendo, para que a gente possa estar trazendo mais investimento para Tucano. Beleza, beleza! Parabéns, deputado! Nildo, então vamos seguir! Pode passar para ele, viu, deputado? Valeu! Eu que agradeço, um abraço a todos, mais uma vez, obrigado aí a Rádio Web por estar cobrindo todos os eventos da região e também dando oportunidade para a gente estar falando com todo o povo da região. Um abraço grande!